Vai transportar! Vai transportar! Vai transportar! Olá, Arambi! Presta atenção! Então, ó! E amanheceu! Mas Jesus vem chegando E lhe deu uma palavra Lançado lá do direito E foi lá que o peixe estava Vai transportar! Vai! Vai transportar! Quem liberou a palavra É o dono do peixe, é o dono do mar! Vai transportar! Vai transportar! Quem liberou a palavra É o dono do peixe, é o dono do mar! Sai da frente, saca o dono do mar! Maravilha! É Jesus o cantão! Mas Jesus vem chegando E lhe deu uma palavra Vai transportar! Lançado lá do direito E foi lá que o peixe estava Vai transportar! Vai transportar! Quem liberou a palavra É o dono do peixe, é o dono do mar! Vai transportar! Vai transportar! Quem liberou a palavra É o dono do peixe, é o dono do mar! Quem liberou a palavra É o dono do peixe, é o dono do mar! Maravilha!